Vamos cantar com toda a força Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho uma missão E vou seguir Jesus Porque eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo, Abba, Pai Oh, vem com Seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Com amor de Deus na cruz Com amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida O autor da vida O autor da vida Pode silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé E tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar Pra me levantar Eu vivo pela fé Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Com amor de Deus na cruz Eu tomo o amor Eu me amei Com amor de Deus Com amor de Deus na cruz Eu olho pra Jesus Com amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida O autor da vida Obrigado.